Aí galera, é o seguinte, o corneto hoje em Mato Leitão, o maior concurso de beleza do Brasil, Garota Verão 2012, em Mato Leitão, acompanha aí! Estamos aqui com um grande parceiro dessa etapa do Garota Verão, o prefeito Carlos Bond, em Mato Leitão. Satisfação receber o Mato Leitão no concurso, prefeito. É uma alegria para nós receber o concurso, porque as nossas garotas têm a oportunidade de mostrar a sua beleza, mostrar o seu potencial e ter a oportunidade de estar participando desse grande concurso de beleza do Brasil pela RBS TV. Bem gente, estou com a vencedora da etapa de Mato Leitão, Garota Verão, muito emocionada, Ana Juliana? Com certeza, foi uma experiência incrível. Então faz o seguinte, a gente convida todos os meninos da região para participar das próximas etapas, para te encontrar lá em Lajado. Participem, pois é uma experiência muito emocionante. Participem, pois é uma experiência muito emocionante.